Estouro Vai querer voltar Pela estrada Do arrependimento Vai chorar A todo momento E eu já tenho ensaiado Tudo pra falar Não me leva a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem Um novo amor agora Não me leva a mal Mas pode ir embora E nunca mais Vem a bater em minha porta Não me leva a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem Um novo amor agora Não me leva a mal Mas pode ir embora E nunca mais Vem a bater em minha porta Arroí Chute o bico Pra cachorro Bebe, socorra O equipe do amor Bora, se perde a voz bebida Próximo, chasson A rota do tempo Vai girando Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia Me quer chorar Vai querer voltar Pela estrada Do arrependimento Vai chorar Todo momento E eu já tenho Ensanhado Tudo pra falar Não me leva a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem Um novo amor agora Não me leva a mal Mas pode ir embora E nunca mais Vem a bater em minha porta Não me leva a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem Um novo amor agora Pode ir embora E nunca mais E nunca mais Vem a bater em minha porta Pizaria feita Oi, cabeleiro O oficial do meu Fato, amazado Ora, o Gui, formado Estorica, Júni Abre-se, troteiro Oh, torino O trajeto, sombra, na estrela Caminhão, com as pessoas Gabrião, do Gordinho Juninho, batom Barra, entrei você Ei Que swing é, ei Ah, olha Juninho, fixa, cartão Equipos desfundados Oh, doririnação Oh Quando você passa Tudo fica diferente Dois horas em casa Mas agora ficou em roubem Quando você passa Tudo fica diferente Dois horas em casa Mas agora ficou em roubem E em sua boca Tocam pra mim Sentiu seu corpo quente Olhei pro seu sorriso E viajei de repente E em sua boca Tocam pra mim Sentiu seu corpo quente Olhei pro seu sorriso E viajei de repente Tô sarrando em você Tô sarrando em você Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você 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 mentalmente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você Quando você passa, tudo ficou diferente 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 Só ficou gostosa pra mim, sentiu seu corpo um quê? Foi ler pro seu sorriso e viajei de repente Só ficou gostosa pra mim, sentiu seu corpo um quê? Foi ler pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você Ei Cadê por você, ô, maravilhoso, fora concordinho Anecção, publicidade, estourou, estourou Ó, perjeção, bora Silvestre, posso ter vida E só falando, cadê tão cinco, sete Puxo, fala em bem Pizzaria, perruça, gotas, é som, cara da estrela Faço ver, posso ter vida, caminhão, professor Você tem a renda ali, parceiro Duas gatinhas, tô imaginando, vai rolar uma festinha Todo mundo pega, bora combinar Doar na guerra ali, eu vou descer de casa A renda ali, parceiro Duas gatinhas, tô imaginando, vai rolar uma festinha Todo mundo pega, bora combinar Doar na guerra ali, que eu vou descer de casa Eu pego ela e tu pega a miga dela Eu pego ela e tu, tu pega a miga dela Eu pego ela e tu, tu pega a miga dela Eu pego ela e tu, tu pega a miga dela Trava aí, juninho, bico, saca Tô, rolar uma festinha Barretinha, papai, chegou Caminhão no bolsinho Bora, paredão, moço amigo Paredão, cinco, sete Tá vendo ali, parceiro Duas gatinhas, tô imaginando, vai rolar uma festinha Todo mundo pega, bora combinar Doar na guerra ali, que eu vou descer de casa A renda ali, parceiro Duas gatinhas, tô imaginando, vai rolar uma festinha Todo mundo pega, bora combinar Doar na guerra ali, que eu vou descer de casa Eu pego ela e tu, tu pega a miga dela Eu pego ela e tu, tu pega a miga dela Eu pego ela Estrela! Caminhão de demoto Bora, caminhão do bolsinho E caneira-sema Bora, paredão de ferro Baredão, vertinho Bora, faz um Varedão, GG Varedão, dois irmãos Vale, o povo, você Vai, depois, você, rapaz Bora, pô, puloso Estou Nossa, minha, poupada O espitário é preta A Rui Juninho, o Mix, a cartão O empresário O pessoal da estrela Ela me fez Comprar um carro Logo eu chamar meu carro Ela me fez Vender meu carro Pra morar no condomínio do chão Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina intercente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Deixa de ser pião Deu rimodão, meu riolão Não deixa, não deixa Largar o meu chapéu pra usar gel Não deixa, não deixa Deixa de ser Não deixa, não deixa Não deixa, não Largar o meu chapéu pra usar gel Não deixa, não Não deixa, não Ela me fez Comprar um carro Logo eu chamar meu carro Ela me fez Largar o meu chapéu pra usar gel Não deixa, não Não deixa, não Deixa de ser Aquei do bifo, rodo e imodão Não deixa, não Não deixa, não Largar o meu chapéu pra usar gel Não deixa, não Não deixa, não Não deixa, não Estourou, esturicaiou Oi, carleiro, outro Gerson Pardo Estrela Vá, beijão, paraíso tropical Loco, cê, beijo O que é o dia que vai mudar a minha vida Vou notar que já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Oração acelerada, a lenhação chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém com peça, olhe o que presente Fale agora ou fale-se pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos confiando e olhando Ainda bem, ainda a cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero E tá me casando É boa, só pé pra solteiro Então me casando e acordei de um desespero Então de casando é boa, só pé pra solteiro Pra roi, juninho bis, o cachorro Varedão 5, 7 Minas dão, tão empresário Puxa, é o dia que vai grudar a minha vida Deu nota e já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Oração acelerada, a lençã chegou Igreja lotada, o padre perguntou Tem alguém contra essa ordem? Que presente, vale agora o faleci pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos confinando e olhando Ainda bem, a lida falando com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Então de casando é boa, só pé pra solteiro Então de casando é boa, só pé pra solteiro E nação, oh! Pronto, já sou barra da estrela Bora, caminhão, poxa, pensou Juninho, Bartson Carretinha, papai, chegou Caminhão, negozinho Bora, caminhão, dedemotos Varedão, poxa, amigos Vário, sou Fico, Irasema Varedão, homem, ferro O montar nos que é só em criança O posto casalmeiro Desde criança sempre fui apaixonado Sempre fui louco para ser seu namorado E hoje bem aqui você está Pensei que nunca ia te encontrar Então é a hora de nos decidir Se vai ficar comigo ou vai pra longe de mim Mas antes de tudo quero falar Te amo, te amo pra sempre vou te amar Estava te procurando pela estrada da vida Eu tava com saudades de você sua menina É com você que eu quero tá colado Pra vida toda é terminada eu quero assim A hora de procurando pela estrada da vida Eu vou saudades de você sua menina É com você que eu quero tá colado Pra vida toda é terminada eu quero assim Desde criança sempre fui apaixonado Sempre fui louco para ser seu namorado E hoje bem aqui você está Pensei que nunca ia te encontrar Então é a hora de nos decidir Se vai ficar comigo ou vai pra longe de mim Pois antes de tudo quero falar Te amo, te amo pra sempre vou te amar Estava te procurando pela estrada da vida Eu tava com saudades de você sua menina É com você que eu quero tá colado Pra vida toda é terminada eu quero assim A hora de procurando pela estrada da vida Com saudades de você sua menina É com você que eu quero tá colado Pra vida toda é terminada eu quero assim Estoura! Tô! Ct! Garreu! Tô! 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 Hora! Arasão! Paredor de ferro Paredor, Robertinho Paredor, tônio Paredor, xixê Investão, ô! Vitorio É o empresário Jair, jairi E agora tchau, e agora tchau E acabou com a minha vida, só raparinha E agora tchau, e agora tchau E acabou com a minha vida, só raparinha Explorou, carruí, judio, bico, saca ação Vário do sucesso, vário do moço amigo Tudo começou naquela noite Tava pensando em você Fiquei apaixonado num instante E não eu queria te ver Oi, viramos namorando Você me prometeu estar sempre do meu lado Eu descobri que tua rapariga Não perdoa ninguém Por causa de mentira Agora tchau E agora tchau, e agora tchau E acabou com a minha vida, só raparinha Agora tchau, e agora tchau E acabou com a minha vida, só raparinha E agora tchau, e agora tchau E agora tchau, e agora tchau Eu descobri que tu é rapariga Não perdoa ninguém por causa de mentira Agora tchau, agora tchau E acabou com a minha vida só rapariga Agora tchau, agora tchau E acabou com a minha vida só rapariga Que suriga, que suriga, quem são eles? Daqui, chegou, agora alguém por causa, eu sou a minha júri Oi, cabuleiro, ou te desce, o L da cospiçaria feita Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu, que distância tu é Assisto o tempo passar, tento me dispensar Foja no celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Digo em começar Dur originally Eu sou de novo Eu sou de novo E 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 eu sou de novo De novo Ansisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Pistola Carnais Tudo bom aqui O CD Paraletão GG Paraletão os dois irmãos Caminhão de remoto Que isso e ganhou Bora, Faxon Paraletão 5x7 Carreta e papai chegou Júlio Barçom Caminhão poste e soa Que isso e ganhou Ah, aí Juninho Mix da cachorra Paredinha parece tropical Jota, Gerson, Parada, Estrela Coraletão 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 Quando solta os meus graus O Paraletão estremece Quando solta os meus graus Quando solta os meus graus Estouro! Varedão de ferro, varedão Robertinho Bora, varedão GG, varedão meus irmãos Varedão Moçanico, varedão sucesso O artiã tu tá de volta e que fique bem ciente Os varedão tão comigo e que fique bem ciente Os varedão tão comigo e que fique bem ciente Os varedão tão comigo e que fique bem ciente E uma coisa diferente certamente acontece Quando o sol desgrave, um par não estremece Quando o sol desgrave, um par não estremece Quando eu solto meus carros, o barulho estremece Quando eu solto meus carros Caminhão, ponte, pensou Carrequinha, papai, chegou Caminhão, nervosinho Caminhão, nervoso Parei tão bons amigos Para o parzão Parei tão sincero Ficou engraçando Para a parada, o pé E pensou Estourou A tua lisa flor de amor Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser estolido Me diz adiantou, amor Procura, alívio, passagem Veja umas quatro, cinco bocas Combreiro que não tem coxa de beijo Aí lembrou de mim, não tem vestido Aí lembrou de mim, não tem vestido Fechou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou no gelada, dançando na minha coberta Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai rolar pra mim, se for um pouco desperta Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Procura, alívio, passagem Combreiro que não tem coxa de beijo Aí lembrou de mim, não tem vestido Aí lembrou de mim, não tem vestido Fechou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou no gelada, dançando na minha coberta Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai rolar pra mim, se for um pouco desperta Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era E a subida a nossa relação Você precisa achar o dono da situação E desta vez Eu estou sofrendo Eu fico pra mim Eu ergo, engoleio o teu coração E ela foi embora com toda razão E desse bar bebendo Eu só lavei Já esqueça-me Eu vou ligar pra ela Se eu tô no seu bar Se eu tô no seu bar Eu acho isso aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Eu tô embriagado E perdi a noção Hoje eu vou me declarar Vou abrir meu coração Se eu tô no seu bar Traz mais ruim Se ela não voltar O que vai ser de mim Vou doer de saudade Se ela disser que não Vou ficar nesse bar Até curar meu coração Já tá no meu coração E não te assumir na nossa relação Você precisa achar o dono da situação E desta vez Eu estou sofrendo Eu fico pra mim Eu ergo, engoleio o teu coração E ela foi embora com toda razão E desse bar bebendo Eu estou sofrendo Eu fico pra mim Eu vou ligar pra ela Se eu tô no seu bar Eu acho isso aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Eu tô embriagado Eu perdi a noção Eu vou me declarar Vou abrir meu coração Se eu tô no seu bar Traz mais ruim Se ela não voltar O que vai ser de mim Vou doer de saudade Ela disser que não Vou ficar nesse bar Até curar meu coração Ah, olha o juninho Mix da caixão É o empresário Jota, já sou para nós Vem que tá no índio Bora, é longe, o garçom Trito ou longe Vem que sopa Coração Se o resto é poste de vida Vou dar o louco Vou, eu, 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 eu Vou cortar essa bandeira Vem que soa, olha o garçom É lida e só Estourou Ah, olha o juninho Mix da caixão Amião, a poste de som Você tem Juninho, o parço Ah, ele tem a cabeça Chegou A primeira vozinha A primeira voz A primeira voz A primeira voz A primeira voz No meu espelho E tentando que o quarto cabe ser o espaço local E todo empurrado Já faz mais um mês a outra vez Mas parece que eu vou hoje E a saudade não me deixa não Só rastou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar, vou vacinar de ti Trazer de volta o meu amor O goi portados O goi portados O goi portados O goi portados Vou fechar batom no meu espelho E tentando que tu bota o travesseiro Eu tô jogado E todo empurrado Já faz mais um mês a outra vez Mas parece que eu vou hoje E a saudade não me deixa não Só rastou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar, vou vacinar de ti Trazer de volta o meu amor Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Vou atualizar o bico Ava e reunir o bico Na cachorra Avisou Bico e nasceu Para o nome de ferro De chegar em casa Com cheiro de sabonete de botão Pensei em pegar Mas ao mesmo tempo fiquei calado Aquela mesma noite Dizendo amor E você me lembrou do céu Com que você era E não sei A gente foi nosso contato Um afortunado me dizia Pra te seguir no outro dia E quando cheguei naquele lugar E o carro está sobrado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu ando aqui pensando Que você não me ama Estourou E o carro preto Oi, carregueiro Oi, que dança Oi, suas carregas de medo Foi, foi no cachorro Se chegar em casa Com cheiro de sabonete de botão Pensei em pegar Mas ao mesmo tempo fiquei calado Aquela mesma noite Dizendo amor E você me lembrou do céu Amigo, você era e não sei A negra e torra Se o contrário Um afortunado me dizia Pra te seguir no outro dia E quando cheguei naquele lugar E o carro está sobrado Foi, foi no carro preto Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu ando aqui pensando Que você é herói Que você é herói Essa daqui vai tocar Então, meus amigos Comiões entre mortos História Que isso me quer Pra lá E juninho Mix Hoje foi tudo bem Só porque cansa Vivo Só da lei da gente Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A juninho A juninha da voguera O Pedro Só afronta O que faltará De trás Já me dê a conta Falando isso Terminei o livro Que você pediu Pra eu ler Só da página 70 Entendi você Aquela parte Onde diz Que o amor É pouco E quero sem se ver O que é que tá aí Se você faz tempo Que não sou nada Qual o foco Sua porta A tua fala Sei que deve estar E olha E vem sonando Os anjos Com uma risada Se você faz tempo Que não sou nada Qual o foco Sua porta A tua fala Qual o alto E de cima Que eu preciso ouvir Tu é que tá aí A tua fala A tua fala Ao vivo Ao vivo Eu adore Os presentes Do equipe dos mal Hoje foi tudo bem Só por que cansa Vivo de Eu duro Meu cavalo E do amor Eu ouvi Os presentes Assim é tanto Pra dormir A saudade De você Que isso Tão frequente E nem a sua Te achar Ninguém Dá o jeito Só da vida A gente Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha Tava, Guelho Pedro Só aponta Deus vai me ter a conta Falando isso Terminei o livro Que você pediu Que eu leio Só na página Não cê tenta Entendido Aquela parte Onde diz Que o amor É fogo E que eu não sei Sabe Como é que tá aí Por que cansa É fogo A gente Põe 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 Que suriga Rota, Jackson, Parnas e Pela É o som, é o story É o que funcionar É o que tocar Busqueda em Rússia É o que tá na mídia Bora, lucro de mil grações Tu, Rascari, Radimildo E Dolorchi E nós tão, ô, colorido